Dirigentes da Copasa estiveram em Alfenas e realizaram uma coletiva para reafirmar as informações sobre o tratamento de esgoto na cidade. A Copasa convidou a imprensa de Alfenas para um encontro com o biólogo Fernando Jardim, responsável pelo setor de hidrologia da divisão de pesquisa, controle e qualidade da água e esgoto da empresa. A coletiva também contou com a presença do gerente do departamento operacional Sul da Copasa, Guilherme Frasson. A gente buscou convidá-los para esse encontro de forma a mostrar como funciona toda essa estrutura, mostrar as unidades, os investimentos realizados e esclarecer todas as dúvidas para a imprensa com relação a esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Copasa já há muitos anos. O principal motivo da vinda da diretoria da Copasa Alfenas foi para esclarecer a quantidade de esgoto que é tratada pela estação de tratamento do município. A gente trata 96% do esgoto em Alfenas e isso é uma referência a nível de Brasil. A gente atingiu um nível desse e a gente só não conseguiu fechar toda a cidade em função de não liberação de uma área especificamente que agora já está ok e está em fase de licitação, essa pequena obra. Na questão do tratamento de esgoto, a Copasa procura trabalhar também dentro de algumas normas e principalmente uma deliberação normativa do Copan 0108, onde nessa deliberação são determinados alguns patamares, alguns níveis de tratamento. Por exemplo, a matéria orgânica que entra na estação de tratamento, ou seja, as fezes e a urina que entra na estação de tratamento, na hora que o esgoto sai tratado daqui, tem que ter uma remoção dessa carga orgânica. Essa remoção tem que ser em torno de 70% e a Copasa trata acima desses patamares, chegando a uma remoção até de 90%. O Gilberto, responsável pela estação de tratamento de esgoto aqui de Alfenas, vai nos explicar, mostrar aqui como que a água chega, os processos que ela passa e como ela fica no final, após o tratamento. Então, como é que é a água quando ela chega aqui? Isso. Aqui mostra, nitidamente, a gente fala quando o esgoto chega, sem tratamento, ele é o afluente. A gente pode ver, isso aqui é uma análise de sólidos sedimentáveis, que verifica quanto de sedimento que chega e o quanto sai depois do tratamento. Então, o afluente a gente pode ver que tem uma concentração muito grande de sólidos, entre eles vários micro-organismos, bactérias, assim por diante. Aí vai passando pelas unidades de tratamento, que são os reatores, o filtro biológico percolador, até chegar no afluente final. Esse afluente final é o que é lançado hoje no Lago de Furnas, atendendo o lançamento, os parâmetros de lançamento pela norma deliberativa do COPAN 01-2008. Então, atende plenamente a legislação. Outra questão abordada foi com relação a uma área que já foi preparada para uma futura ampliação da capacidade de tratamento de esgoto. Toda a infraestrutura de esgoto implantada em Alfenas, ela foi dimensionada para atender o horizonte de concessão para os próximos 30 anos. Então, nesse sentido, hoje, nós já temos uma infraestrutura pronta para expansão. Então, nós começamos a operar com um certo número de unidades e, progressivamente, a gente vai ampliando a capacidade de tratamento da nossa unidade. Segundo a COPASA, a estação de tratamento de esgoto de Alfenas opera com uma sobra de capacidade. Hoje, a estação trata uma média de 110 litros por segundo de esgoto e 190 litros por segundo nos horários de pico. Porém, a sua capacidade é para tratar até 260 litros de esgoto por segundo. Para final de plano, essa estação foi projetada para 400 litros por segundo. Então, no final de plano de 30 anos, essa estação tem capacidade para tratar em 100% o esgoto gerado na cidade de Alfenas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL